Sumi do seu olhar Retorno sem você Fodi até ficar Mas sei que não tem volta Sei que não tem volta Sei que não tem volta Vai viver Que eu vivo sem você Essa é a boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa é a bunda que nós gosta Ela sobe, barra e joga Essa é a boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa é a bunda que nós gosta Ela sobe e barra Não adianta chorar Ela já pagou seu nome Seu nome pra ela é ex Saber disso te consome Arrombado largou ela Mas largou na hora errada Não foi falta de amor Só foi falta de bombada Picadilha de bandido Nem pergunto o nome Não é da forma que cê trata É da forma que consome Picadilha de bandido Nem pergunto o nome Não é da forma que cê trata É da forma que consome Sumi do seu olhar Retorno sem você Podia até ficar Mas sei que não tem volta Sei que não tem volta Sei que não tem volta Vai viver Que eu vivo sem você Essa é a boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa é a bunda que nós gosta Ela sobe, barra e joga Essa é a boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa é a bunda que nós gosta Ela sobe e barra, taca no chão Pé devagar Chacoalha, chacoalha Que o bonde vai te olhar Tudo que cê sabe Pura rua que se fuma Senta só gostosa Vai sentando sem carro Taca no chão Pé devagar Chacoalha, chacoalha Que o bonde vai te olhar Tudo que cê sabe Pura rua que se fuma Senta só gostosa Vai sentando sem carro Vai viver Que eu vivo sem você Essa é a boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa é a bunda que nós gosta Ela sobe, barra e joga Essa é a boca que nós ama Ela manda beijo e chama Essa é a bunda que nós gosta Ela sobe para taca no chão Pé devagar Chacoalha, chacoalha Que o bonde vai te olhar Tudo que cê sabe Pura rua que se fuma Eu quero só gostosa